J. James, áudio e vídeo 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 Já tô com a conta do iPhone, já tenho o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chucou o pau da barraca, me xingou tudo novo Entrei na quarta-feira, na quinta-feira Na sexta do juízo, sabe eu se separado Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chucou o pau da barraca, me xingou tudo novo Entrei na quarta-feira, na quinta-feira Na sexta do juízo, sabe eu se separado Pensa que eu tô com o esquema alagado Eu fui na conta do iPhone, escatei o descontato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPhone, escatei o descontato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPhone, escatei o descontato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Chama Coisa boa, coisa boa, coisa boa Coisa boa Eita, coisa boa Agora se bora, se bora, se bora Sai de onde foi nas teclas Eita, coisa boa Eita, coisa boa Eita, coisa boa Eita, coisa boa